Bom, um pouco antes do desfile da Patrícia Mota, que é um dos mais esperados do Minas Trend, a gente conversa com ele, que está assinando toda a beleza do evento, para contar para a gente o que você traz nesse desfile tão especial que todo mundo curte. Bom, Patrícia está comemorando 10 anos de Minas Trend, de marca, então é um desfile comemorativo. O Paulo Martinez, que é quem cuida do styling, preparou uma coisa meio nômade, umas mulheres com uma pegada meio medieval, então a gente está fazendo um cabelo com cara de princesa medieval. A gente vê essa pele natural, com cara de saudável, que é uma tendência mundial de beleza. Tem uma boquinha rosadinha clara, mas é um hidratante um pouco colorido, blush com uma leve cintilância, rímel só no cílio superior, é uma beleza saudável. Depois de duas temporadas sem desfilar no Minas Trend, a Patrícia traz o tema Unidade para Passarela, numa coleção deslumbrante, que promete chamar a atenção de todo mundo. Me conta um pouco dessa história, Patrícia. Então, essa coleção Unidade, ela é incrível, porque a Unidade, ela é feita da união dos diferentes. Então, essa coleção foi construída dessa forma. A primeira coisa que veio em mente, quando eu pensei, Unidade, foi um exército, porque ele precisa de Unidade para vencer uma guerra. Então, eu busquei um novo camuflado, que foi inspirado no Rio Amazonas, e como símbolo foi escolhida a águia, porque ela é forte, porque ela tem a coragem de voar alto e arrancar aquele bico para nascer um novo em tempos difíceis. Eu acho que isso é um exemplo para a gente pôr em prática nas nossas vidas. Como se fosse uma alfaiataria mesmo, você vai alinhavando as ideias, vai alinhavando as criações. E é dessa forma que eu me sinto bem para criar. É alinhavando mesmo, é valorizando pessoas, pessoas que não são escolhidas nem por mim, para te falar a verdade, são escolhidas pelo fofo, hashtag Deus é fofo, né, gente? Assim, para estar mesmo somando, porque eu acho que tudo é uma construção de equipe. Agora, a gente está vendo as modelos saindo aqui, porque elas já estão vestidas, gente, daqui a pouquinho começa o desfile, mas eu vejo muita imponência nesse desfile, a gente vê um desfile forte, é isso? A mensagem que eu gostaria mesmo, que as pessoas entendessem nesse desfile, que a unidade é a união dos diferentes. Então, esse mix do linho, da tira bordada da renda inglesa, do couro, das peles de carneiro e a sofisticação com os pés no chão. Música 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 Música